Exclusiva e... Mas é boa. Isso é boa? Eu acho que é muito boa. Principalmente pra quem mora aqui em São Paulo. Porque, você sabe que agora, termina sempre o ano, e sempre você fala, o que vai acontecer? O ano só vai começar quando? Depois do Carnaval. E Carnaval esse ano é em Março, né gente? Ainda bem que é na cabeça de Março. Aí acabou, acabou, pronto. Dia 2, dia 2, dia 2. E em São Paulo ficou muito tradicional os bloquinhos carnavalescos. Tem levado, inclusive, milhões de pessoas. Nosso amigo Cebá Vieira vai fazer um trio elétrico. O Cebá vai fazer trio? Vai fazer trio. O ano passado foi mais de um milhão de pessoas atrás do trio do Cebá. Sim. E esse ano... Vai repetir a dose. Não, agora eu acho que pra cima de 2 milhões. Por quê? Porque a Xuxa é que vai comandar o trio elétrico. Gente, que marambar. Você imagina o forfé que vai ser. Meu Deus do céu. Vai passar da Avenida Paulista até a Consolação. Você imagina. Nossa senhora, já pensou, gente? Então vai ser a primeira vez que a Xuxa comanda um carnaval aqui. Eu perguntei assim, mas como é que vai ser esse trio elétrico? Sucesso dos anos 80 e 90. Olha. Paga. Praia Bela. É só chegar e vai a história acontecer. Meu Deus do céu. De graça. Não é bloco, né? Vai embora. De graça. Imagina isso, gente. Vai virar uma loucura. Vai virar uma loucura. Olha lá. Dia 9 de março. A concentração era Paulista. Mas dia 9 de março é depois do carnaval. Mas o que acontece? Tem bloquinho outro, tem bloquinho depois. E carnaval... O carnaval ficou aquela história, veio da Bahia pra gente. O carnaval vai toda a semana inteira, o mês inteiro. Não para mais. E a Xuxa vem puxando o bloquinho. Vem puxando o bloco, o trio elétrico. Que carnaval isso, gente. Não sei se ela vai chegar de nave. Ou se ela vai chegar de nave, aquela loucura. Só de descovoadora, realmente. Vai ter que vir de algum jeito, né? Ela vai chegar de Xuxa, acho que vai. Ah, tem que vir daquele jeito, né? Ah, acho que é caracterizada, com certeza, né? Tem que ter as paquitas, o prago, o tembio, o Xuxa. Vai ser um espetáculo, realmente, né? Eu lembro que o Serbate tinha comentado em um evento, acho que foi até na festa da PPMNN, de que uma famosa... Ela falou assim, um artista, uma celebridade, vai participar do meu turno. Então é isso. É a Xuxa. É a Xuxa, poxa. Super celebridade, realmente. E eles mostraram essa foto, quando a gente estava falando, que foi uma foto que criou uma polêmica, né? Ah, besta, polêmica muito besta. Porque as pessoas não podem envelhecer, né? Mas não é questão de envelhecer, não envelhecer. Eu acho que o pessoal dá muita bola pra esse tipo de coisa. Gente, as pessoas que fazem isso, elas são uma espécie em extinção. E só vão continuar aí fazendo, se conseguirem a repercussão. Ah, a Xuxa tá linda na foto, é um momento de natureza, ela tá ótima. Então, pra quê? Tudo vira movimento. Agora, acho muito legal a gente se mobilizar. Mas vocês estão gastando energia também, não é? Com pouca coisa. Porque, meu Deus do céu, ignora esse pessoal, gente. Agora, fala, mas eles se sentem, né? Parece que a opinião é muito importante, fundamental. E aí, continua dando um ano pra ela. Mas eu vou lhe dizer, eu acho que ela tá tão bonita. Tá bonita. Mas tá mesmo que não te lhe. Ela está bonita. Ninguém tem nada com isso. Ela posta a foto que ela quiser. Não, sim. Pô, é chato. Agora tem o movimento que eu não corto pelo... Olha, você não quiser cortar o quê? Pelo da Xuxa. É verdade. É um problema seu, se você não corta. Olha, Sônia Abrão, você sabe que você, uma vez... De depilar da Xuxilas, né? O problema seu. Eu sempre respondia, né? O quê? Eu sempre respondia, às vezes eu xingava, porque às vezes eu ficava, né, muito, né? Sim. E aí, uma vez você falou, deixa o povo morrer de inanição. Você sabe que é verdade. Mas é verdade. A partir dali, eu nunca mais entrei no embate. Meu pai usava uma expressão que eu acho ótima, a raia miúda, saca? Parece uma coisa preconceituosa. Mas é aquele pessoal que é pequeno de cabeça, entendeu? E a raia de peixe. Eu sei lá o que que era, eu sei que era a expressão dele. Ah, tá. Direito, mas era isso. A coisa de gente miúda, no sentido de que pensa pequeno, é pobre de espírito, não vale gastar energia com esse pessoal. Aí teve o autor francês aí, que falou que a mulher de 50 anos, jamais ele transaria, já é muito velha, tem que ser até 25, tem que ser asiática. Não, ele é louco, né? Mas aí deram uma corda pra esse, né? Ignorante. Mas também não é a preferência dele? Gente, pode estar chata agora. Exatamente. Se é, é, ele que se vire com as asiáticas, com as de 25, com as novinhas. Dá pra ver se acha, né? Com a mulher, o tipo de mulher que ele quiser. A gente tem o Roberto Justus, aqui no Brasil, que me deu uma entrevista na Record, dizendo que ele não consegue conviver com a, como é que foi, gente? Decadência física de uma mulher, então mulher de 50 também não, né? Ele falou não consegue. São posições que as pessoas tomam, marcam e vivem de acordo com elas. Se funciona pra elas, ok. A gente só pode lamentar que, na verdade, isso, pra muitos de nós, mas que também temos, né? As pessoas têm o direito de contestar, fica no primeiro estágio do que seria um amor, que na verdade é o estágio da atração física. Para aí e não deslancha disso. Então, enquanto houver o corpo, né? Existe um relacionamento. E depois, quando o corpo começa a seguir o seu ciclo natural de vida, tudo aquilo de sentimento, de emoção, de ligação, de laço afetivo, desaparece, assim? Pra essas pessoas, sim. Porque é uma coisa de superfície, nunca se aprofunda, nunca vir um relacionamento pra valer. Então, gente, pra cada francês que fala besteira como essa, mas tá na dele, né? A gente vê um presente de Deus do lugar dele, é com a Fátima. A gente vê o Juno com a Xuxa. Xuxa. A gente vê tanta gente legal. A Cláudia Raia com o marido maravilhoso, que ela tem. Então, pra que você vai se ligar num cara moçal? Pensa no que é legal e positivo. Dá força pra isso. E não pra quem vem lá atrás e vai ficar lá atrás em matéria de sentimento. Com certeza. Mas a decadência física vem pra mulher, também vem pro homem. Com certeza. De qualquer jeito, entendeu? Com certeza. Então, assim, eu acho que não é isso. Isso é muito pequeno diante de tudo aquilo que nós somos, que você é ele e ele. Qualquer outra pessoa, quem se liga nisso, foi como a Sônia disse, gente, não vale a pena, sabe? Perder seu tempo. Você ficar acontecendo nisso. É, você ficar contestando, senão você vai passar a vida, você vai passar a vida se arrumando para os outros. E, na verdade, você precisa se arrumar pra você no final. É isso. E vamos dar de assunto? Vamos tirar de assunto? Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau.